Olá aluno, tudo bem com vocês? Sou a professora Maria da Paz e estou aqui para mais uma videoaula do Link Lição de Casa. Lembrando que essa é a 32ª edição de sugestões de atividade para aprender em casa. Vamos com Língua Portuguesa, aluno do Ensino Fundamental 4º ano. Primeiro vou apresentar para vocês a grade de horário, porque a professora vai abordar Língua Portuguesa nesta videoaula e Ciências da Natureza, mas eu gostaria de te lembrar que você tem todas as disciplinas no link, tudo bem? Então você tem Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, Inglês, Educação Física, Arte, Matemática, para todos os dias tem toda a grade de horário, tudo bem? Vamos para Língua Portuguesa. Na atividade 1, como você vai realizar? Você vai fazer uma leitura bem criteriosa, minuciosa do texto para responder as questões sugeridas. O texto é O Herói Negro. É um texto muito gostoso de ler, são questões muito atuais que você vai se identificar, porque são questões bem pontuadas na atualidade. Então leia com muita atenção, fala do dia 20 de novembro, que é muito especial para a população negra e você há de ter conhecimento das questões que estamos vivenciando em todo o mundo. Então leia com bastante atenção para responder. Questões de interpretação de texto. Agora que você já leu o texto, que você já se apropriou desse conhecimento, você vai responder as questões, tudo bem? Atividade 2, como você vai realizar? Olha, você tem um formulário onde você vai anotar uma notícia dessa semana, ou seja, uma notícia atual, de acordo com o tema. Qual é o tema que nós estamos falando no texto? Sobre a consciência negra, sobre as questões que envolve toda essa temática, que é muito importante. Então você vai escolher essa notícia e vai marcar, vai escrever aqui neste formulário. Eu aposto que você vai adorar, porque é um tema muito gostoso. Agora nós vamos para ciências da natureza, que também traz um tema que é de extrema importância, que é de extrema relevância para todo mundo. É um tema global. Como realizar? Leia as questões e pense sobre o assunto. Você já ouviu falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas? Saiba mais no link. Você vai acessar e você vai ter a cobertura completa do que é a Agenda 2030, que é muito importante, que é muito importante, que fala dos ODSs. O que são os ODSs? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que trata a Agenda 2030. Olha aqui. Esses são os 17 objetivos que devem ser adotados por todos os países como uma agenda de desenvolvimento, de forma que todos sejam implementados até 2030. Observe os ícones. Esses objetivos, eles vêm em forma de ícones. Então, se você fizer uma análise, se você observar, você já se deparou, você já encontrou esses ícones em alguns lugares. E vale a pena dar uma observada, dar uma lida na Agenda 2030. Se você der um Google, você vai encontrar tudo referente a todos esses ODSs que a professora está falando. Vamos lá? O que é a Agenda 2030? São os Objetivos, como a professora já falou. Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Olha o tamanho da relevância. O plano indica 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, e 169 metas para erradicar a pobreza e promover a vida digna para todos, dentro dos limites do planeta, para erradicar a pobreza e promover a vida digna de todos. Olha só a observação. Dentro dos limites do planeta, são objetivos e metas claras para que todos os países se adostem de acordo com suas próprias prioridades e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. Veja bem, aluno. Vale a pena você se apropriar desse conhecimento. Vale a pena você pesquisar, você observar esses ícones, estudar sobre isso, porque depende também de nós. Existem muitas coisas que dependem de nós para melhorar o planeta de uma forma global, para melhorar o meio ambiente. Muitos falamos de meio ambiente, erradicar a pobreza e um monte de outras coisas. Esses objetivos nós também estamos inseridos. Nós também dependemos de participar de tudo, de ter uma participação efetiva para que tudo isso se concretize. Olha lá, a professora separou algum dos ícones que eu acho muito importante, eu acho que você também, aluno, vai adorar. E nós já falamos em algumas aulas sobre isso, a minha turma do quarto ano lá, tá? Mas eu separei, por exemplo, o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza. Então, é o quê? Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Você sabia que mais de 700 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza? E a Agenda 2030 quer acabar isso pela metade até 2030, certo? O segundo ODS, o segundo objetivo da Agenda é a fome zero e a agricultura sustentável. Isso é muito importante, dê uma pesquisada sobre isso. O terceiro é a saúde e bem-estar. Olha só, dependemos de muitas coisas para chegar no objetivo três, que é a saúde e bem-estar, certo? E o quarto é aquele que todos nós estamos envolvidos e que eu acho realmente muito, muito importante, que é a educação de qualidade. Mas veja bem, aluno, por mais que tenha investimento em educação, se você não fizer investimento em você, se você não se debruçar, se você não aproveitar essa educação, não vai fluir. Então, para que isso aconteça, temos que investir em educação, nós temos que ter esse plano de ação, mas você, aluno, é o nosso principal foco. Você precisa agarrar isso, você precisa estudar, se dedicar para que aconteça, ok? Agora, responda. Depois que nós fizemos essa conversa, tivemos essa conversa e a professora já te orientou como você estudar e conhecer mais, você vai responder as questões. Como seria o mundo se todos esses objetivos fossem colocados em práticas em todos os países? O Brasil já aderiu a esses ODSs e a gente vai acompanhar. Precisamos chegar até 2030 fazendo acontecer o que está na agenda, porque é um plano de ação que os países aderiram. Atividade dois, desenhe. Escolha um dos objetivos, faça o desenho, escreva sobre ele, relacione a saúde e meio ambiente, escreva e faça um desenho bem bonito de como é possível alcançá-lo. Tudo bem, aluno? Vamos lá, estuda, força, faça as suas atividades, além das atividades do professor, da sala, faça as atividades do link lição de casa, que tem muitas atividades bacanas lá. Tudo bem? E agora o recado de todos, toda semana que a professora gosta de enfatizar isso. Estamos vivendo ainda com uma pandemia, um momento muito crítico, né? Então, se cuidem, fiquem em casa, evite aglomerações e se você precisar sair, use máscara. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por me receber na sua casa. Tchau, tchau!